E aí galera do canal Análise Corporal Psicológica, neste vídeo eu irei fazer sobre a linguagem corporal de Raymond Reddington da série Lista Negra ou Blacklist em inglês, beleza? Galera, se você quer conhecer mais personagens, se você quer descobrir linguagens corporais, sinais corporais pode te ajudar no seu cotidiano, se inscreva no canal que eu lanço vídeo direto, tá? Então vamos lá, sem enrolação Raymond é um cara confiante e é um cara seguro É interessante a gente indagar, falar sobre linguagem corporal porque ele é a primeira impressão que você passa por uma pessoa A linguagem corporal, por exemplo, você quer conversar com alguém você identifica sinais corporais, não verbais, né? da pessoa pra ver se você pode ir lá e conversar O Raymond, o primeiro sinal que ele tem, é que ele tem uma coluna reta ele possui coluna reta isso demonstra que ele é um cara mais aberto e junto a isso, essa coluna reta ele mantém o seu corpo aberto com os braços abertos nada de cruzar o braço então ele é um cara aberto ao diálogo quando você vê uma pessoa que anda com os braços abertos e possui uma coluna reta é porque aquela pessoa, ela tá mais disposta a ter um diálogo além disso, o Raymond, ele tem o contato visual ele faz contato visual com a pessoa isso demonstra a confiança e a segurança que ele tem com ele mesmo e com a pessoa e isso também traz um ar de favoritismo de especial, por exemplo quando você tá conversando com alguém quando a pessoa faz contato visual com você é porque ela tá ali conectada com você ela tá te dando atenção e isso traz um ar de que ela tá gostando que ela que tá fazendo ela se sentir bem entende? conectado então o Raymond, ele tem um contato visual além disso, o tom de voz dele é um tom grave e suave e isso traz uma tranquilidade, uma segurança pra ele mesmo e pra outra pessoa então, durante uma conversa o Raymond, ele possui um tom de voz bem tranquilo além disso, uma especialidade dele ele é um cara muito carismático ele usa bastante o sorriso e além disso ele é um cara que faz muita piada e conta muita história então, faz com que ele se torne um cara carismático o que que significa isso? é que as pessoas gostam dele claro, tem uns inimigos mas tal mas a maioria do pessoal que conhece ele e é amigo dele gosta dele por quê? porque é um cara que sabe contar história é um cara que é engraçado é um cara que ele não mantém uma conversa séria todo sempre ele mescla a conversa séria com a parte de história a parte de ser engraçado e tal e isso meio que quebra ali aquele parâmetro de conversa muito séria que é muito ruim então retomando, galera ele possui uma linguagem corporal reta além disso ele possui uma linguagem corporal aberta sem cruzar os braços faz contato visual possui um tom de voz grave e suave e é um cara muito carismático devido às suas piadas devido às suas histórias que ele conta e devido ao seu sorriso tá? galera, o vídeo é esse bem básico mas eu fiz esse vídeo dedicado porque eu fiz um vídeo sobre ele e o pessoal gostou bastante deu 200 visualizações se eu não me engano e alguns likes então eu retomei ele de novo aqui muito obrigado, galera espero que vocês tenham gostado se vocês querem que eu continue falando desse personagem deixa seu like o número de like representará se eu vou fazer mais vídeos sobre ele ou não galera então é isso até o próximo vídeo tchau 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 tchau